Oi meus amores, mais uma pesquisa de preços aqui na Magazine Luiza pra vocês Tem liquidificador por R$117,90 Ventilador de mesa R$169,90 Tem móveis pra cozinha, sala, quarto, TVs, eletros e muito mais Batedeira Mondial R$118,90 Se chegou agora por aqui seja bem vindo Todos os dias gravamos pesquisas de preços Se gosta desse tipo de vídeo inscreva-se e já deixa seu like Aparelho de jantar R$229,90 Tem uma variedades Esse no Liso gente R$299,90 Já deixa nos comentários o modelo que você está pesquisando Qual produto Assim eu gravo no próximo Esse é R$279,90 R$30 peças Tem esses aqui também gente Tem uma variedade R$439,90 Esse é mais barato R$249,90 E R$229,90 Gente jogo de panelas por R$199,90 R$6 peças Vem panela de pressão É o Eirilar Bem completinho São antiaderentes Esse da Tramontina R$629,90 Também tem panela de pressão Tem esse daqui com revestimentos de fundo de indução R$629,90 R$629,90 R$8 peças Revestimento cerâmico Lembrando que eu faço tour em outras lojas Supermercados Compare preços e economize De 14 peças R$299,90 Fritadeira R$449,90 Micro-ondas 35 litros R$699,00 Tem esse daqui de R$699,27 litros Ar-condicionado R$1699,00 R$12.000 BTUs Tem outros por aqui de R$1559,00 Peça de saldão, últimas peças Freezer R$1759,90 Esse é da Mideia Tem adega de R$2857,00 Já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem É um prazer saber de onde vocês nos acompanham Lava-louça R$1839,90 Gente, bebedouro R$647,00 Micro-ondas continental R$759,00 R$34,00 34 litros Facilita o nosso dia, né gente? O micro-ondas Jogo de panelas de R$99,90 Quatro peças Ventilador de R$99,90 Tem uma variedade Sanduicheira R$99,90 Gente, ela também é grill Tem essa de R$99,90 Cafeteira Mondial Cafeteira R$399,00 Tem outras por aqui De R$522,90 Fogão, pessoal Cinco bocas R$997,00 Da Atlas Acendimento automático Tem vários fogão Foi sugestão deixada nos comentários E também no nosso Instagram Rocha de Tudo um Pouco Onde vocês acompanham nosso dia a dia Deixam dicas pra mim postar no YouTube Meu muito obrigado Tem mais fogão por aqui Continental de quatro bocas R$1199,00 Ou em R$18,00 de R$74,47 Tem o da Brastemp Olha só, gente O forno Esse sai por R$1.784,00 Com acendimento automático Brastemp Clean Quatro bocas R$1.809,00 De inox Canto alemão, gente Olha isso R$1.449,00 Seis lugares e duas cadeiras Olha só, R$18,00 R$89,99 Lembrando que eu faço tour em outras lojas Pra comparação de preços Se conhece alguém pesquisando preços Compartilhe os nossos vídeos Assim vão conhecer o canal da Rutinha de Tudo um Pouco E economizar Armário com paneleiro com nicho Aéreos R$3.399,00 Esse é Nasher 100% MDF Gente, tem dia que ele está na promoção Por R$2.700,00 Tem de vários preços Mas sempre encontro ele mais barato Balcão Com cesta organizadora Gaveta com porta-talher Hoje ele não está na promoção Mas foi sugerido por uma escrita Fique ligadinho Que todos os dias eu vou nas lojas E tem dia que eu encontro ele mais barato Ele tem nessas cores Tem marquesa Tem um realeza Tem vários Tem balcão opcional também Gente Mesa com tampo de vidro e quatro cadeiras É Capesberg R$1.459,00 Esse armário de cozinha é o Luciane Aéreos com nicho e balcão Porta basculante espelhada E olha gente Vou abrir aqui para quem não conhece Lembrando que todos os dias gravamos tour Abrimos para vocês os armários Guarda-roupas Para vocês conhecerem Esse é R$2.499,00 Tem dia gente Que está mais barato os armários Nos acompanhe Esse aqui com balcão Paneleiro e aéreos É o Barcelona da Colomarque R$2.099,00 O intuito do canal É levar os preços até vocês E vocês que escolhem As lojas preferidinhas Eu só mostro o preço Freezer vertical 142 litros R$2.799,00 Se está gostando da pesquisa Inscreva-se no canal Se achou útil Te ajudou Deixa seu like Mesa com quatro cadeiras R$1.099,00 Cozinha Polyman Paris R$1.199,00 Completinha Paneleiro Aéreos Balcão Tem nicho para micro-ondas R$1.399,00 Ou em 18 De 86 De 89 Vou mostrar também Guarda-roupas Móveis para a sala Gente Assista até o final Pode ser que tenha O que você está pesquisando E olha Mais um armário de cozinha Por aqui Polyman Evidence R$2.099,00 Completo Tem penaleiro Aéreos Geladeira Consul 3.129,00 300 litros Essa tem o sistema Frost Free Mesa com seis cadeiras R$2.699,00 Aqui no canal Também pesquisamos Nos sites Compartilhamos Sempre à noite Por aqui Pesquisa de preços Online Mesa de jantar R$9.59,00 Gente Poltrona R$4.99,00 R$4.99,00 Tem de outras cores Tem muitos móveis Para a gente se inspirar Muitas coisas lindas Conjunto de sofá Conjunto de sofá Dois e três lugares No canal Assista as nossas playlists Assim você economiza Conhece os modelos Mesa com quatro cadeiras R$2.499,00 É um off-site Tem já que está mais barato também Gente, se você está pesquisando A estante home R$899,00 Para a TV até 65 polegadas Tem duas portas Tem duas portas Prateleiras No final vou mostrar as TVs Para vocês também Depois vou mostrar as TVs Para vocês Sofá de quatro lugares R$1.99,00 Aqui tem mais sofás E olha só, gente Esse daqui Ele está saindo por R$2.799,00 Retrato reclinável Aqui tem móveis para quarto Vou mostrar alguns guarda-roupas Tem esse daqui, gente Olha que lindo Com portas batentes Chegou há pouco tempo Aqui nessa magazine Ele tem seis portas Pezinhos R$2.499,00 Ou em 18 De 155,20 Tem gavetas internas Prateleiras Tem a cômoda Vou mostrar a primeira cômoda Com gavetas de porta Da Demobile 829 Colchão de solteiro R$1.199,00 Mais box Últimas peças Saldão é aquilo Chegou, pagou Levou Guarda-roupa de canto Modulado Tem gavetas Mesinha lateral Nichos Bem completo É o Milão R$3.859,00 Já mostrei dele aqui no canal De outras cores Colchão box Casal R$2.699,00 É um casal queen Vou abrir aqui o guarda-roupa Para vocês que ainda não conhecem Tem gavetas Gente, esse guarda-roupa Capesberg Tem uma porta deslizante Que eu vou mostrar aqui para vocês Que tem espelho Eu acho ele bem grande Pessoal Tem um quarto com bastante espaço E olha, tem espelhos Aqui serve para guardar cosméticos Tem gavetas Tem gavetas, prateleiras Essa parte aqui do meio serve como sapateira Aí fica a dica R$2.329,00 Ele é Capesberg Colchão R$299,00 De solteiro Tem essa linda cama, gente Olha só Vou mostrar aqui o preço para vocês Um bicama com cama auxiliar R$1.359,00 TV de 32 polegadas R$1.349,00 De 50 polegadas R$2.299,00 Compartilhe os nossos vídeos Nas suas redes sociais Assim você ajuda alguém A economizar Conhecendo o canal Routinha de Tudo um Pouco De 55 polegadas R$3.299,00 4K Essa de 55 polegadas R$3.299,00 E é isso meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado Se gostou Inscreva-se no canal Para acompanhar Deixando seu like O YouTube recomenda mais vídeos Como esses Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa Tchau 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 Tchau